Salve, salve família! Tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje, como vocês viram aí no título, vai ser reagindo a edits de fãs. Sim, gente, como tanto pedido, vocês pediram muito lá no meu Instagram, pediram demais lá no meu direct. E como vocês que mandam, eu fui lá e resolvi fazer esse vídeo aqui pra vocês, gente. E ó, eu só tenho a agradecer a todos os fãs clubes e todo mundo que fez os edits. Eu amo vocês demais, meus amores. Então, sem mais delongas, mas antes da gente começar, deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificações. Por que ativar o sininho de notificações, Thiago? Gente, fácil, porque toda vez que sair vídeo aqui no canal, vocês vão ser os primeiros a saber e assistir, beleza? Então, bora pro vídeo. Então, bora aí. O primeiro edit foi da Mili... Opa, ó, vou falar o nome do treinamento, porque eu não sei, vê se tá certinho. Mili YLBX. Desculpa, eu tô falando errado. Galera, passando aqui pra avisar que nem todos os edits vão estar com música por causa dos diários doutorais. Mas eu vou tá deixando todos os links das edits na descrição. Ah, cara, que bonitinho! Mano, ó, eu amei, cara. Ficou muito, muito bom, muito bom. Ó, 10 barra 10. 10, 10, 10 barra 10. Não... Cara, assim, eu fico comendo as retites assim, né? Às vezes eu paro, eu fico olhando... Cara, é cara de perfeita! Eu fico, meu Deus, como vocês conseguem editar tão bem assim? É incrível em todos os meus fãs clubes, eles estão muito felizes. Ó, vocês estão de parabéns. E muito obrigada pelo carinho. Então, ó, primeiro aí, ó, mais barra 10. Não tem, não tem tempo, mas tá muito bom. Bora pra próxima aí. A Edg é do Pride Timeneiros. Gostei de... Quando minha amiga atrasa um minuto do que ela sempre chega. Mas você vai ficar preocupado. Agora já são... Cinco e pouca da tarde. E até agora nenhum sinal hoje, por dia. Nenhum sinal. Não, o bom é que vocês não só editam, como vocês têm uma criatividade muito boa, cara. Simplesmente virou meme. Cara, não, cara. Vocês é muito bom. 10 barra 10. 10 barra 10. Do UFC Pride Timeneiros. Vamos pra próxima. Moments.tee. Moments.tee. Vamos lá? Um, dois, três e... Cara, que bonitinho, que bufil, meu. Não, não, cara. Não, não, não. Vocês, cara. Ficou muito incrível. Muito incrível. Gostei demais. 10 barra 10 também. Não tem... Cara, não tem como... Não tem como dar uma nota mais baixa que isso. É... Tô caldo. Todo vídeo eu vou gravar. Esse carro bom, tá falando. Esse cara tá alguma coisa comigo, cara. Mas eu tô... Meu Deus. Né, Serbem? Muito bom, muito bom. Próximo... Dico... Nossa, peraí. Tô deixando a roupa pra vocês, porque é mais fácil. Caraca! Caraca, que louco! Gente, o dia que eu aprender de estar assim, eu me aposento. Cara, ficou muito bom. Muito bom. 10 barra 10. 10 barra... E ainda colocou no regime. O Insta matou a qualidade. O negócio em 4 full. Menor que minha visão. Imagina se não tivesse uma... Nossa. Muito bom. Muito bom. 10 barra 10. Próximo aqui, ó. Underline www.tb. Vamos ver? Eu acho que eu não preciso nem falar a nota que vocês já adivinham, né? Ficou muito, muito legal. Muito legal. E agora, gente, a gente vai pras redes lá do TikTok, beleza? Porque eu fiz aqui no Instagram, mas tem pessoas que elas só postam no TikTok, alguns é pra vocês, meu. Então, não é nada mais justo do que ir lá pro TikTok reagir nas redes. Vamos lá pro TikTok, o Terezin. Caraca, muito bom. Muito bom. Gente, cara, acho que... Pera, foi pelo aquele aplicativo que a gente tá... É muito difícil. Gente, é real. Não, eu fico impressionada com a gente de vocês. Vocês editam muito bem. Muito, muito, muito bem. Eu nem esqueci de falar, foi da N.Gillard. Agora, bora pro próximo. O próximo, gente, foi o próximo caso que eu vou rodar agora, que você tá carregando aqui. Vou rodar a gráfica. Aqui no baile do Egito, o mano vai te devorar. Caraca. Gente, não. Ficou muito bom. Cara, é uma edit melhor que a outra. Isso aqui tudo, eu vou postar tudo nas stories do Instagram e eu vou colocar tudo no destaque. Pra quem não sabe, tem destaque só de edits. Porque é muito bom. Gente, ó, tipo assim, eu autoestima quando vocês fazem edits, entendeu? Vai bem aqui em cima, que vocês pegam uns vídeos e vocês conseguem transformar e deixar bonito, cara. Fica muito, muito, muito legal. Fica muito legal. E pra vocês, daqui a pouco eu vou encerrar o vídeo, é que quem não participou desse vídeo, se vocês quiserem, vocês deixam aí nos comentários se vocês querem a parte 2, pra mim tá colocando mais pessoas. E vocês que não colocaram, pra vocês terem a oportunidade de aparecer aqui no meu vídeo. E ó, gente, também queria agradecer novamente aí pelos fã clubes, pelos ed... Fã clubes, ó. Fã clubes, ó. Fã clubes, gente, pelo carinho aí, o tempo que vocês gastam fazendo nas edits. Eu sei como deve ser difícil. Então, ó, muito obrigada pelo carinho. Amo vocês. Sem vocês não seriam nada, gente, ó. Vocês tão aqui bem no meu... Bem aqui no meu coração, gente. E é isso aí, foram os recados que eu dei pra você. E ó, não se esqueçam de ativar o sininho, deixar o like e se inscrever aqui no canal, beleza? Muito obrigada, gente. Um beijão. Valeu. E ó, não se esqueçam de ativar o sininho, 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 não se esqueçam de ativar o sininho.